Eu tô ficando assustada. Não, não. Tá bom, é difícil. Brigueza, é brigueza. Não, não são férias. Só em um dos chumos agora. Sei lá. Ah, é, Alexandra? Tem bota um pouco de férias. Tem um cérebro que eu venho saindo com a glória. Ah, eu vou sair os cérebros que eu assisto. Seis. Sete. Um. Um. Direto. São três. Um. 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 Dois. Cuidado à frente. Desceu. Sobe. Virou pela barra. Sete. Oito. Já pega o fundo de braço. Onde daí? Um. Zero. Certo. 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 Vem aqui a mão para o lado. Esticar. Vem. 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 Dois. 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 Mais para o lado esquerdo. Dois. 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 O que foi a moça? Foi os quatro minutos de parede. O que é? Tem que segurar aqui. Tem que segurar. Não pode descer muito não. Senão a gente vai ter 10, mas pra montar igual assim, ó. É. É a perda. É a perda. Passa 5 minutos de chão. A gente tá tudo vendo. Por favor, pra te pensar. Caraca. Deu um banho de cara. 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 Opa. Tá aqui, inclusive. Tchau. Vamos se posso que realiza mais dança. Um prazer. Eu odeio um prazer. Eu não vim devolta muito mais apesar que foi ele. Temos saudade? Não vou até a hora. Acho que tinha que ir na hora de mais tempo pra ficar na hora de fora. Ah, deixa aí a hora que eu te amo porque eu estou com preguiça. Eu tô com preguiça. Deixa aí a hora. Eu vou te dar uma hora que eu te amo porque eu estou com preguiça. Porque eu estou com preguiça. Vamos. Um. 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 A gente vai te dizer... Esse foi, esse até que eu gostei. Esse aí eu vou botar... Eu to confundindo, eu to indo 1, 2, 3... Eu to querendo que era... Da prova... A gente estava muito pequenininha. A gente sabia fazer tudo, mas com a luz... Não, não tinha, mas o que aconteceu com a luz? Sabe, né? Eu vou botar... Eu vou botar... Pô, eu vou botar... Eu vou botar... Será que? Fica o que é? Ó... Aguente. É... Aguente. Ok. Eu vou botar uma mão, nenhum. Jute na cara. Foi um pé. Ah, a boca do que foi. Vamos lá. Sete, oito, e... Dez, e... Daqui, uma, quatro, um, quatro, dez, e... Daqui, uma, quatro, um, quatro, um, quatro, um, quatro, um, dois, dois, três, uma, quatro, um, quatro, um, quatro. Com o pé, um, dois, vamos lá, servindo five, um, quatro, um, quatro, um. So, um, um, quatro, três, andsexo, e, um, dois, vad Roller, um, quatro, um, quatro, um. O test, o test. Dois, dois, dois. Um, desce, dois. Desce na ponta, já... Um, dois, atré speed. 1, desce 2, 1, 2. Continua lá! 3, não vai ficar mais mais mais. É mesmo a gente. 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Repete, frente, ponto, dedo, dedo, nao e nao, lado, lado, ponto, dedo, subindo, para trás, lado, 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 lado. E aí, eu faço um quando eu passo pela chave de um. Vamos com a parte dele. Um, dois, vou continuar. Mas com essa sequência, você mora a diferença que não. Ela está com a perna da água. Está com a perna da água. Não, sabe o que? Que o corpo faz uma coisa, a cabeça passa outra e aí... Você pensa no braço e faz com que ele não tem que levar a perna. 3, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0... Tem подобio de fazer, doping, fazendo, eu danificando, eu acompanho. Tem até a chuva de um, daqui. Então vamos para trás... Agora o aço para além o pão. Antes, vai pedir uma chuva de um. Doping, quando eu tenho a chuva. Lá, lua, lua, chô, oi, dentro da timão, atrás, sol, oi, chô, oi, dentro da timão, lá, lua, lua, e oi, dentro da timão, vai ficar assim, ó, chô, vai ficar assim, ó, vai ficar assim, ó, vai ficar assim, ó. Tchau.